Música O pequeno município de Sertão Santana, localizado a 82 km de Porto Alegre, recebeu nesta sexta-feira a visita do governador José Ivo Sartori, que anunciou o início das obras de pavimentação da ERS 713. O trecho liga o município à BR-116. Tanto Sertão Santana quanto Sentinela do Sul, assim como estivemos hoje inaugurando Arroio do Padre, assim vamos indo aos poucos com a paciência, com a tolerância e com a sociedade compreendendo isso, vamos fazendo a caminhada que é possível fazer. O custo da obra será de quase 9 milhões de reais, recurso do pró-rede do BNDES. Ainda em roteiro na sexta-feira, o governador vistoriou as obras de restauro da ERS 717 em TAPES e da ERS 715 em Sentinela do Sul.